Molecada, quer fazer a pré-venda do FIFA 16? Então vai lá na arte virtual, parceiro oficial de eSports E se você usar meu código FRED na hora da sua compra Você estará concorrendo a camisa autografadas pelo Oscar Entra lá, os links estão na descrição desse vídeo Tamo junto e curtam o vídeo Contratamos o Naldo por 3 milhões E recebemos uma proposta de 12 milhões pelo Marquinhos Ainda estamos na caça de um atacante titular para substituir o Somba Longa Vocês me deram dicas e eu vou procurar todas Pedi informação do Everton sobre o Embolo Muita gente ainda tinha dúvidas se o Dybala estava no Palermo No meu moto carreira ele ainda estava Vamos pedir informação, quanto ele custa Vamos ver se com o dinheiro que a gente tem a gente pode tentar contratar ele Um jogador com as características da Somba Longa Adrian Ramos Só custa míseros 12 milhões Vamos ver se a gente consegue contratar mais um zagueiro O Lacelles começou o modo carreira com a gente Mas o moleque amadureceu Vamos ver quanto ele custa agora Embolo custa somente 3 milhões Mas eu quero saber como é que estão as habilidades do garoto Então vou esperar a resposta do meu olheiro E o negócio foi fechado O Marquinhos realmente foi pro Totten Ele quer ser titular E ele se sentiu ofendido quando eu contratei o Naldo Boa sorte Marquinhos No Notion Forest ano passado você foi mito E como eu gosto de ouvir muito Meus mais de 25 mil assistentes Eu realmente não vou contratar o Pelé Muita gente não falou coisa boa dele Então é melhor não arriscar No nosso último modo carreira da temporada do FIFA 15 O Lacelles custa 12 milhões Vamos oferecer 7 milhões por ele Eu também posso mudar meu campo Mas só mudaria se o Talisca fosse vendido Aí eu usaria o dinheiro da contratação dele Pra contratar um outro meio experiente Mas por enquanto Se eu não receber nenhuma proposta pelo Talisca Ele vai continuar Ele vai ser nosso meio campo titular Próximo jogo é contra o Liverpool Então a gente tem que ir pra cima deles E diminuir a diferença São líderes do campeonato Na Twitch City fez uma proposta pelo Malpay Infelizmente a gente não vai vender ele O garoto tá importante Ele tá com moral Ele vai melhorar E eu confio nele Newcastle aceitou a proposta do Lacelles Por 7 milhões É um ótimo zagueiro Que ele pode rebezar ali com o Naldo Quando o Naldo estiver se desgastando Porque ainda temos o Medeiros no banco de reserva Então na defesa Eu acho que a gente vai estar bem servido Deve estar com 33 anos Custa 32 milhões Cara, pra idade dele Tá custando muito dinheiro O líder do campeonato Simplesmente 10 pontos de vantagem Em relação ao Notion Forest Eu tenho mais de uma semana Até o final dessa janela de janeiro De transferências Então por isso que eu não tô muito afobado Não tô com pressa de assinar o Dybala Ou Ramos Ou qualquer outro atacante que seja Eu quero ver as habilidades deles E ter certeza se vai ser um bom negócio Pro meu time ou não O Moneta custa 23 milhões A gente tem dinheiro Porque o Marquinhos foi vendido Mas calma Eu quero ver as habilidades do Dybala Do Embolo Pra ver como é que a gente vai fechar esse negócio Muita gente também falou Pra eu contratar o Rodrigo do Benfica Ele acabou de ser vendido pro Napolo Por 29 milhões Eu quero um sistema bem mais defensivo Então o Cristóforo Ele vai entrar no lugar do Rubem Neves Mais um voto de golfinha Se a gente perder essa partida Pode dizer adeus A briga do título A gente pode estar na briga Da Champions League do ano que vem Hoje é o Liverpool contra o Nottingham Forest Vamos ir para Anfield agora Um maravilhoso dia no Nordeste Clear Blue Skies E a estreia do nosso zagueiro Nado De 35 anos E Alan Smith Aí vem o time do Liverpool Com o Pijanek, Lallana, Markovic, Sturridge Açaíte É um time muito forte Time muito habilidoso O Coutinho é o banco de reserva deles Eu não entendo como o Coutinho é banco de reserva Eu vou pedir a informação do Liverpool Quanto custa o Coutinho? A linha para o lado de fora Esse cara Ele ressurgiu da Cinzas E tá jogando pra caramba Vai começar o jogo Nós tiramos o Porsche e o Liverpool Vamos lá time Dá o nosso melhor Começa a partida Colocar a bola no chão E fazer ela girar Nado e balança lá atrás Vai dar a segurança da nossa defesa Boa troca de passe Liverpool não achou nada Talisca Com a bola Aparece alguém, gente Felipe Melo Não, não, não Vem pra cá, Serli Vem pra cá, isso Busca o jogo Um, dois Cristóforo Jogou pro Malpey Não acha nada Tira a zagueiro do Liverpool Cristóforo Devolve no Lipey Um, dois Isso Mais uma Malpey Chuta, Talisca Olha o chute Devia ter colocado curva nela Mas tá bom, gente Estamos chegando, tocando Notting Force tá jogando bola Vamos lá, Talisca Capricha aí no lançamento Quem é que sobe? Ninguém achou nada Tem que se movimentar Você é mais rápido O jogo é diferente da Somba Longa Isso Mais uma Cristóforo Cortou Tocou pra Talisca Talisca Mais uma Felipe Melo Devolve pro Talisca Mais uma pro Talisca Chuta Olha o rebote Pressiona Notting Force Olha a bola em profundidade A saída vai jogar lá na área Sobe, minha zaga Tira Tira daí mais uma vez Olha o chute Pra fora E assim termina a primeira etapa Um jogo bastante equilibrado Mas Notting Force tem que fazer gol, mano Vou tirar o Cristóforo e colocar o Ruben Neves Teve mais chegada lá no ataque Olha só o perigo Liverpool vai vindo com o Lallana Tocou pro Açaí Ele tá em todas as partes do campo Tentou tocar de volta pro Lallana Ia sair na cara do gol Mas minha zaga foi esperta Talisca Mais um toque Felipe Melo Segura, Felipe Melo O Notting Force tá muito isolado Joga pro Malpey Malpey dominou Chuta, Malpey Golaço Golaço Felipe Melo Serviu Malpey Dominou no peito Nas costas da zaga E saiu na cara do gol Só teve o trabalho pra dar um toque E no Anki O goleiro russo foi batido 1x0 Notting Force Fora de casa Será que agora você vai aparecer pro mundo? O primeiro gol dele na Liga Inglês desse ano 70 minutos Tiraram o Lallana Colocaram o Felipe Coutinho Eles tão vindo pra cima Vamos Felipe Luiz Essa é a hora do contra-ataque Mais uma Depey Tocou Olha sozinho o Sterling Faz contra o seu eixinho Caramba Não deu gol Caramba Sterling Puxa Coloca essa bola na rede Malpey tá sozinho com ela Calma Para Antônio Vai embora Antônio Vai embora Isso Mais uma Antônio Segura Tem Talisca Talisca Vira tudo Ah Talisca Que passe foi esse Volta Antônio Volta pra ajudar lá atrás Olha o lançamento Édler é sua Já tamo nos acréscimos Outra bola alçada pro Malpey Deixa sair Deixa sair É nossa Ah é nossa Não deixa chutar Não deixa chutar Quase Apita logo Juiz Já deu o acréscimo Já passou Boa Que vitória Incrível O Notion Forrest Consegue 3 pontos Do líder do campeonato A diferença caiu de novo Carlos Tevez Vale 57 milhões Olha as estatísticas Do Iribala 93 de aceleração 94 de agilidade Que pesa contra ele Um pouco Porque ele não tem tamanho Pra um atacante matador O Morata Tem uma força De 80 Aceleração de 77 O pique dele é 79 Eu vou tentar comprar o Morata Cara Vamos tentar oferecer 19 milhões por ele Há dois dias do confronto Com o Tuarsen Dificilmente a gente vai conseguir Contratar alguém Conseguimos mais um zagueiro Ele voltou Lascelles Que jogou a primeira temporada Do nosso modo carreira Com a gente Mais um zagueiro Top Pro Notion Forrest Isso Juventus aceitou A transferência 19 milhões Pelo Álvaro Morata Vamos negociar Com o jogador Ele quer um salário De 130 mil A gente pode oferecer Pra ele Quanto Foi de 150 mil Três anos Ele vai ser crucial Pro nosso elenco Assina com a gente Morata Tottenham sumiu Primeira posição Com 53 pontos O Liverpool Tá com 51 Meu inimigo agora Não é somente o Liverpool É o Tottenham também Mais um jogo fora de casa Agora contra o Arsenal Vamos lá time Usar nosso uniforme branco Vamos ver se vamos mudar Alguma coisa no nosso time Vamos permanecer Com os mesmos jogadores Que jogaram contra o Liverpool Nada jogou muito bem Seguro lá atrás Vamos lá galera Quem sabe Mais uma vitória Contra o gigante inglês Quarto contra o sétimo Se ganharmos aqui Já deixamos esses caras Pra trás de vez No ataque eles tem O Jackson Martinez Um dos jogadores também Que vocês me recomendaram Contratar O time tá numa boa fase Vamos lá galera Confio se tá total Vamos Corre Dipei Mais uma Demorou Tá impedido Demorou demais Cerca ele Olha só trilão Pra fora Jackson Martinez chutou errado Quase o Arsenal abre o placar Recebeu a bola Ah experimenta Experimenta daí Caramba Quase é um pênalti Final do primeiro tempo Um jogo que nenhum dos times Teve bastante oportunidade Um Malpey coitado Malpey coitado Não aguentou o back Tá cansado Vou substituir ele E vou colocar lá na frente O Antônio Talisca já Foi interceptado Nossa Antônio não tá impedido Não tá impedido Ah Antônio Faltou O último toque Tira daí Não acredito Você fez isso Adler Olha o perigo Olha o gol Boa Adler Ele consertou o erro dele Com uma defesa magnífica Linda Notion Forest Vamos Felipe Luiz Quem acompanha ele Quem acompanha ele Cruza Cruza Felipe Luiz Pra trás E não tem ninguém Antônio Usa o vigor físico Antônio Tentou passar no meio dos dois Era pra ter tocado Final do jogo Zero a zero Morata aceita o contrato Com Notion Forest Aí vem o nosso atacante principal Vou tentar uma nova tática Com dois atacantes lá na frente Uma coisa que Raramente eu fiz No nosso modo carreira Malpey e Morata Lá na frente Vamos ver se essa dupla Vai surtir efeito Naldo vai receber A camisa número 3 Que era do Marquinhos E o Morata É o número 9 Que era do nosso mito A Samba Longa Uma partida Que vai ser também A estreia do nosso atacante Morata A nova contratação Do Notion Forest Uma nova tática Um novo matador Vamos ver se a gente Vai conseguir essa vitória No final da FA Cup É Nottingham Forest Against Middlesbrough A floodlight Beaming down A segunda parte Chegou a hora mano Perdemos o nosso mito e quem sabe É o começo de uma nova fase com um grande atacante Começa a partida Ah foi campo Quarta rodada Felipe Melo Já vai carregando ela Não parou Ih Boa bola pro Rubem Neves Rubem Neves tocou pra trás Chegou ninguém Toca bem a bola O Mirosburg Pênalti Um pênalti Já vai tomar Cardão vermelho O goleiro deles Cara Que loucura Vamos ver o lance Ah Pegou mesmo hein Vai deixando as coisas mais fáceis Pro Nottingham Forest Logo no início da partida Mas temos que fazer o gol de pênalti né Vamos lá DP Confira em você cara Vamos lá Bate no cantinho alto Chutou Sem mexer o goleiro É gol 1 a 0 Nottingham Forest Belo toque Neves Morata Vai já chutando Boa defesa do goleiro Já a primeira participação do Morata Quase conseguiu fazer um golaço Ih Olha o erro deles Vamos Antônio Continua Antônio Ih Continua Continua Perdeu o pique Perdeu o pique Toca pra trás Cruzamento De primeira De peito céu Que chute foi esse Olha só Ele ainda conseguiu cruzar Sobe Felipe Luiz Pelo amor de Deus Como é que a gente toma um gol desse cara Felipe Luiz Totalmente perdido no lance E o cara ainda passou de dois jogadores aqui E conseguiu cruzar Olha só o Klein E o Balanta Viajaram mano Neves Morata Ih Olha o espaço Chuta moleque Já fez falta Boa O Balanta Joga pro Antônio Isso Antônio Puxa pra dentro Morata Recebe a bola Mais uma Só fazer a Morata Boa caramba Finalzinho do primeiro tempo O nosso espanhol faz o primeiro gol no campeonato Poxa é uma coisa básica cara Eles tão vindo pra cima A gente tem mais jogadores Às vezes é só tocar a bola que uma hora vai surgir a oportunidade E foi assim que aconteceu Ruben Neves deixou o Morata na cara do gol E ele como matador que ele é Já mostrou a que veio Dois a um Final do primeiro tempo Tamo ganhando Um jogo que é pra ser tranquilo Às vezes eu consigo complicar Mas vamos melhorar no segundo tempo E dá mais moral ali Morata mano O cara já fez o primeiro gol Quero que faça mais Não deixa dominar não Aí ó Porra o bala de bola Antônio Antônio Vira e bate Colocada Que golaço do Antônio 3 a 1 Esperou o momento certo Tirou do zagueiro Golaço Um gol estilo Messi mano Muito bom Olha 3 a 1 Vamos lá Realizamos 3 substituições Aqui ponto Cristófano e o Petson Vão entrar no lugar do Felipe Melo Antônio e o Ruben Neves Os caras não podem se cansar Meu time titular E a gente tem que ter a oportunidade Pro Cesar também Olha o golaço do Antônio Incrível DP com a bola E lançamento sozinho Golaço do Akipon Vocês vêm falando Que o DP foi a nossa melhor contradição E é verdade Olha onde ele colocou essa bola Na cabeça do Akipon Entrou e já fez seu primeiro gol 4 a 1 Mais uma Isso Vem Cristófano Notion Forrest Tocou pra trás Mais um gol do Akipon 5 a 1 5 a 1 Um passeio do Notion Forrest Valeu moleque E dá confiança pros nossos atacantes Será que cabe mais um Murata Akipon O moleque tá endiabrado Ele vai pra cima Ele vai pra cima Driblou um E Opa Foi nada Mas é fim de jogo Será que essa tática vai ser a nossa formação principal Recebi uma proposta do Malpei 3.7 do Stoke City Galera A janela está se fechando Eu só tenho 1 milhão pra contratações E 10 mil de salário Praticamente não vou poder mais contratar ninguém 4 dias pra janela se fechar pessoal A única mudança que eu posso fazer no meu time Com as finanças que eu tenho É se alguém mandar uma proposta pelo Talisca E se o Talisca for vendido Quem que você acha que eu posso contratar no lugar dele Talisca vale mais ou menos de 20 a 30 milhões Deixe suas opiniões no comentário abaixo O que que vocês acharam da contratação do Murata também Escreve aí galera Tamo junto Abraço No próximo episódio a gente já vai ter o primeiro jogo do Mata Mata Contra Juventus da Itália Fique esperto Tamo junto Abraço E tchau Vai Notion Forrest E tchau